A live é gravada sim, rapaziada É verdade esse bilhete Bora Pronto, eu vou aqui, galera Ó, já começou errado Já começou errado Quando o creator faz o cálculo daquele jeito, entendeu? Mano, já tem gente tentando roubar Eu vi um pulando pro lado ali, mano Ao invés de descer aqui, ó Aí é um ladrão de mão cheia, hein, rapaziada Beleza Nossa, mano, tem que passar lá arriba Nossa, e ainda tem ventilador Nossa, quase que o ventilador me pegou E agora? Beleza, girou no ventilador E a qualidade foi lá embaixo, eu tenho certeza Dentro desses tubos aqui, galera A live perde muita qualidade, mano Até hoje eu não vi uma plataforma Que conseguiu processar A qualidade Manter a qualidade Dentro daqueles tubos ali, mano Pra onde eu vou agora, galera? Mantenho aqui embaixo Tô com vontade de espirrar Porém, se eu espirrar Agora vai dar ruim Hum, tô com vontade de espirrar, mano E agora? Tô com vontade de espirrar Mas não consigo espirrar, rapaziada É mole? Não é mole não, mano Sobe, 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 sobe Sobe Ai, ai, ai Eu mereço um tapa na cara Ô, Deus Fala comigo, Deus Olha aí, rapaziada Tava esperando esse ombro aí Me responder no Instagram, galera Pra gente conversar a live com o Fortnite Só que o homem desapareceu Aí eu fiquei com medo De começar a live sozinho, mano Porque eu Galera Eu fui olhar ali Ah, mano Olha de novo Errei o mesmo De novo Eu fui olhar Quando que eu postei O último vídeo de Fortnite Lá no canal Foi há um ano atrás, galera Deve ter mais de um ano Mas quando dá um ano Eles mostram lá tipo Um ano atrás Entendeu? E, mano Eu não sei nada Como tá o Fortnite Hoje em dia, mano E por incrível que pareça Ainda tava instalando Alguma coisa aqui Ô, louco, Andrei Aí é troll, mano Já vale e trollou aí Então, mano Beleza, galera Subimos Salve, Pedrinho Galerinha que tá vendo a live Pelo Facebook É o seguinte Eu não tô olhando os comentários Aí no Facebook Só na live aqui da Boia Beleza? O link tá No comentário fixado aí, mano Quem quiser colar Seja muito bem-vindo O seu próprio Facebook Você consegue criar uma conta Aqui na Boia E o cálculo Vem tomar sorvete Ô, Luigi Até hoje Eu e o Mike Não foi tomar sorvete Era ele O Mike Eu nem vou colocar A culpa nele tanto não Coitado Mas tô falando eu e o Mike Ai, galera Tinha outro flip aqui, mano Porque aquele dia Chamou eu e o Mike, né, mano O cara falou que ia dar até a promoção Lá pra nós, rapaziada E a gente não foi, mano Mas é a correria, velho Eu tô na moral mesmo Eu tô na correria, velho Tendo paz de ideia Agora nesse intervalo aqui Que eu parei pra almoçar Eu fui lá Levei minha namorada No serviço Fui cortar cabelo Aí voltei Tipo Eu busquei ela no serviço Pra ali almoçar Fui cortar cabelo Voltei Levei ela no serviço Aí vim Almocei Cheguei Tomei banho correndo E abri a live É, ué É, ué É, ué É, ué É, ué Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Levei, paguei 10 Leve 1 Aí Nessa promoção aí não, né Luiz Pelo amor de Deus Que isso? Vocês viram Que travada monstruosa Que deu aqui, rapaziada Deu uma travada monstruosa Aqui agora, rapaziada Travou pra vocês aí também, galera Ou foi só pra mim aqui Agora eu tô na dúvida, mano E eu não sei pra onde eu vou aqui não, hein, galera Jogar sniper elite Sniper elite não No tubo tem que ir de ré? Qual o tubo, Norton? Eu não vi nenhum tubo que tem que ir de ré aí, não, Norton Puxa Achei que eu já tinha passado por aqui Ô, louco Felipe Smith Ai, não é Felipe Smith no fineco não, galera Eu tava esperando um Felipe no fineco, mano Ih, qual foi, Defzinho? Quitador Tá trolando, mano Você tá ligado que esse bote do quitador aí é É falso, né, rapaziada É fofoca isso aí, mano Esse bote do quitador aí é falso, galera Por que que tem um check embaixo? Eu tenho que vir é pra baixo? Ô, louco Eu tenho que vir é pra baixo, mano Eu ia ir pra cima, rapaziada Vocês dizem que tem um lugar lá em cima lá, né, mano? Eu ia ir pra arriba, rapaziada Por que não joga o Free Fire? Eu não sei jogar Free Fire, rapaziada Essa corrida aqui é fácil, StartGamer Agora, se fosse uma corrida do Mike Aí você ia ver o tanto que a gente ia estar sofrendo O Mike parece que perdeu a maior vida na hora que perdeu aquelas corridas Galera Eu tô muito animado, mano Quase que eu fiz isso em live Em criar UES, rapaziada Eu tô querendo criar uma UES, mano Sério mesmo Uma de sniper versus corredores Certo? E um RPG Eu ia tentar criar em live Porque eu nunca fiz UES Por isso que eu falo que eu ia tentar criar Entendeu? Mas não sei, rapaziada Qualquer coisa a gente tenta Nossa, esqueci do flip Flipamos ainda, mano O que é isso? O que é isso? TG depois que virou policial no RP Tá jogando muito RP Quem sabe dá pra gente montar até aquele squad poderoso lá Que ninguém ganhava de novo Eu, TG, Deus e Mike Eu nunca vi esse squad perder uma partida no Fortnite Se você que tá assistindo na live já viu É montagem Certeza que é montagem Impossível Aquele squad ali não perdia, não O que é isso aqui, meu Deus? Nossa, que susto Eu jurava que aquele ali Tem uma placa Mandar a gente ir de ré, galera Rapaz, essa corrida também é infinita, né? Boa, Rob Eu quero meu pai Essa corrida aqui é infinita, né, galera? Acabou Só porque eu comecei fiado Eu, te amo Eu, TGW, Be Eu, TGW Eu, TGW, Be